Será que o Scopecam da Belic 3D também pode ser usado em carabinas Springer? Assistam esse vídeo e descubram agora mesmo! Olá atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão! No último domingo trouxe para vocês aqui do canal o review do Scopecam de segunda geração da Belic 3D E nos testes práticos desse review utilizei uma carabina PCP Vários atiradores perguntaram no campo dos comentários Se o Scopecam de segunda geração da Belic 3D também poderia ser usado em carabina Springer? Pois bem, é isso que vamos descobrir hoje Está aqui o Scopecam Ele está montado em uma luneta 432 da CBC Mount único E essa luneta está montada em uma carabina Springer Gamo Rodster 10X de segunda geração Gen 2, calibre 5,5 E vamos ver se vai dar para a gente filmar através da luneta Alguns tiros bem legais nas nossas caveirinhas a 25 metros Confiram! E aí E aí Obrigado. 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 O uso do Scope Can demanda um pouco mais de cuidado quando numa Springer do que quando numa PCP. Principalmente por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo. Quando você atira com uma carabina PCP, a única coisa que você faz entre os disparos é o quê? É rearmar através do ferrolho ou da alavanca lateral se a carabina for multishot. Nem precisa se preocupar em remuniciar, o carregador vai introduzir outro chumbo automaticamente. Se ela for multishot, você vai colocar na mão, mas basicamente a carabina praticamente não se move. Então é muito mais tranquilo utilizar o Scope Can numa PCP. Quando você utiliza uma carabina Springer, você efetuou um disparo, você vai ter que fazer uma série de movimentos para armar a carabina, municiar novamente e voltá-la para a posição de disparo para efetuar outro disparo. Então estou aqui. Atirei. Aí eu vou ter que levantar a carabina, bascular o cano. No caso da Rodster, ela tem carregador, então ela não precisa, mas na maioria das carabinas de cano bascular, eu vou ter que colocar um outro chumbo, fechar o cano, voltar a carabina para a posição de tiro, para fazer a visada do alvo e atirar. Então, toda essa movimentação demanda o que? Que você encaixe muito bem os componentes do Scope Can uns nos outros. Ou seja, significa apertar bem todos os parafusos, apertar bem a abraçadeira que segura o celular no lugar, ou no caso, se não for o celular, a GoPro, para evitar o que? Que nesse movimento de levantar a carabina, bascular o cano, voltar o cano, alguma coisa se solte e uma parte do seu Scope Can vá para o chão junto com o seu celular. O pior é se quebrar os dois, né? Cai no chão, quebra a peça do Scope Can, desloca o espelho e ainda quebra o celular. Aí é um prejuízo enorme. Então, primeira coisa, muito cuidado ao apertar bem, muito bem, muito bem mesmo, os parafusos dos componentes do Scope Can. Qual que é o segundo problema? PCP não tem tranco, todo mundo sabe disso. Carabina Springer tem o tranco duplo, né? Ela vai primeiro para trás e depois para frente. Esse tranco para frente, para efeitos de Scope Can, não tem muita importância. Mas, o tranco para trás, o que que acontece? Você tem todo um conjunto de coisas mais ou menos pesadas aqui atrás. Você tem o celular, você tem a abraçadeira do celular, você tem o corpo do Scope Can, que está preso na abraçadeira que fica na luneta, pelas duas hastes de fibra de carbono. Então, você vai ter que apertar os contatos desta abraçadeira com as hastes de fibra de carbono muito bem, para evitar que, com os disparos, o que que aconteça? O Scope Can deslize para trás. Note que essas hastes de fibra de carbono são super lisas, então a tendência é voltar mesmo. Inclusive, dei a dica para o pessoal da Belic 3D, de por dentro da abraçadeira, onde vai essa haste, eles colocarem uma texturazinha ali. Tirando esses dois cuidados, como vocês viram, é plenamente possível utilizar o Scope Can de segunda geração da Belic 3D com uma carabina Springer. Legal isso! Então, para vocês que tinham essa dúvida, está resolvida a dúvida. Vamos assistir mais uns tirinhos aqui a 25 metros nas nossas caveirinhas. Deixe seus comentários aqui no campo dos comentários. Já clica no joinha, deixe seu like para o canal, muito importante. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se torne membro. Muito conteúdo exclusivo para membros do canal. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!